Olá, meus amigos do Facebook e do canal FEPB TV no YouTube. Aqui estou eu, hoje, excepcionalmente por problemas particulares, José Queiroz, com a ausência da minha querida Mari Lourdes, que hoje tem umas questões familiares que aí ela precisou se ausentar, mas temos o compromisso com o Cristo, com a espiritualidade e com a nossa evolução moral. E, quando eu digo nossa, envolviu vocês também. Então, vamos aqui dar prosseguimento. Hoje, o tema que a gente vai estudar do Página Aberta é do capítulo 54, livro Ceifa de Luz, Na Cultura da Paz. Eu fico pensando, meus irmãos, diante dos fatos dessa semana que estouraram no mundo. Olha como é interessante. Eu sempre gosto de lembrar que esses temas que eu escolho, aqui foi escolhido com bem um ano e meio antes. Quer dizer, escolhido não. Eu folheio as páginas e vou fazendo uma sequência. Aí, de vez em quando, tem essas surpresas, tem essas questões de coincidência, que nos fazem perceber como a espiritualidade é capaz de agir em nome de nós, e por nós, e para nós. E se, em muitas circunstâncias, nós ficamos à deriva, aí fica naquela mesma questão. Por que será? O que acontece nesse sentido? Por que eu estou assim ou assado? Então, olha só. Na Cultura da Paz. Ceifa de Luz, capítulo 54. E sabe qual é o trecho? O capítulo de Mateus, capítulo 5, versículo 9? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O trecho que captula a nossa caminhada no processo evolutivo da humanidade. O sermão feito pelo mestre, quando o quê? Conhecido por Mahatma Gandhi, disse que se acontecesse algo com a humanidade, tudo fosse perdido e sobrasse o sermão do monte, a humanidade teria tudo para se recuperar e ser melhor do que já o era. e estudos outros, como a gente vê, também dizem que a bem-aventurança, as bem-aventuranças, o sermão do monte, é o coração do Evangelho do Cristo, é o coração da sua mensagem de paz, amor e esperança para a humanidade. E os passos são bem conhecidos. E estudo aqui, estudo lá, sempre aponta novidades. Como a gente já ouviu algumas, que falam que as bem-aventuranças são ligadas a desenvolvimentos das nossas virtudes, dos nossos sentimentos, dos nossos potenciais. Como aqui eu peguei do site Inconsistência Humana, que é um blog, perdão, eu vou até colocar a autoria, copiar aqui, para que vocês possam, na necessidade, entrar, ok? Quem quiser acompanhar, acompanhe, porque aqui o estudo vai nessa premissa. que diz, a primeira bem-aventurança, ela nos faz desenvolver a questão, deixa eu puxar aqui, passa um passo, pronto. A gente já, estudando em outras oportunidades aqui, a gente já até falou, o exemplo do Cristo, onde ele escolheu nascer, de que forma escolheu nascer. Ele, sendo o Senhor das estrelas, o Criador desse orbe, escolhe vir numa comunidade pobre, excluída, e nascer nesse mundo, encarnar nele, sobre o auspício da luz, e sobre as bases da natureza, dentro de uma caverna, acolhido por um berço de palhas, improvisado, tendo por altar a natureza e os animais. Então, primeiro passo, não coincidentemente, para o nosso caminho à ascensional, quando a gente pega a questão das bem-aventuranças, a primeira delas que diz, bem-aventurados os povos de espírito, porque deles é o reino dos céus, então, obviamente, está ligada à virtude da humildade, porque, sem humildade, eu não me reconheço, quem sou? Eu fico cego, como a gente observa algumas atitudes paranoicas de alguns líderes religiosos, de alguns líderes de Estado, achando que o caminho da força, o caminho do emprego da violência, da chantagem, pode levar a um caminho de mansuetude e de paz. A humildade, ela é o pressuposto inicial, e não é por menos que a bem-aventurança do Cristo começa justamente no sentido de nos dar uma ênfase para o desenvolvimento desse caminho, que é, dessa virtude, que é justamente a humildade. E, seguindo o passo, a segunda bem-aventurança, ela nos dá uma trilha para desenvolvermos a resignação. Humildade, então, para o que temos à frente, precisamos desenvolver resiliência, precisamos desenvolver esse pressuposto, que é a resignação, onde diz, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Um outro passo interessante para entendermos as questões do Evangelho, principalmente nesse tocante ao caminho para a paz, que Emmanuel nos propõe hoje. No site do estudo do NEP, que eu também vou colocar para vocês aí, há uma observação muito importante e pertinente com relação, que eu vou colocar aí para vocês também, ok? Com relação ao processo que a gente deve buscar no sentido de encontrarmos o caminho. porque muitas vezes nós, nos aspectos da religião, não entendemos que ela é religiosidade e que religiosidade é um processo de movimento e processo de movimento requer esforços, requer mudanças de hábito, requer, muitas vezes, enquanto a gente está naquele processo, o que a gente costuma chamar de sacrifícios. Então, para entendermos isso, a gente tem que ter em mente como está no site do NEP, isso aí que eu estou colocando aí para o nosso estudo e reflexão. É importante antes de adentrar propriamente na reflexão sobre o caminho das bem-aventuranças, compreender de que modo a felicidade ou a beatitude era entendida no contexto da narrativa evangélica. A palavra grega makairau, perdão, makario, makarioi, makarioi, é assim mesmo, a gente vai aprendendo, makarioi tem um contexto de significado felizes, bem-aventurados, mas tem relação também com a palavra hebraica asrei, não sei nem se o sentido é esse, mas está lá, eu coloquei para vocês, asrei, a qual indica um estado de movimento, uma marcha, e não é por menos que o nosso querido Severino Celestino, paraibano, aqui da terrinha, ele nos seus estudos faz uma tradução também muito assertiva, retirando o termo bem-aventurado e colocando avante os que são perseguidos, avante os que choram, porque, levando por esse entendimento dessa associação, a palavra hebraica asrei, o qual tem um significado de movimento, de marcha, o que nos faz refletir, como ele nos chama atenção aqui, que a felicidade expressa no caminho da bem-aventurança para o alcance dela, não reflete a percepção de estado de contemplamento inerte ou impassível, de só ficar esperando sem nada fazer. a felicidade cantada por Jesus em sua poesia espiritual é um dinâmico esforço contínuo da alma em busca do reino dos céus. E não é por menos que o Espiritismo nos dá a base do que precisamos para alcançar o caminho, que é o conhecimento de nós mesmos, porque sem esse conhecimento a gente não tem como saber o que está errado e no sentido trabalhar para o conserto. Então, continuando nos passos do desenvolvimento das bem-aventuranças, nós temos uma outra virtude que é a mansuetude ligada à expressão bem-aventurados, o avante, os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha bem o contexto. Só aqui a gente já entende que o caminho que a humanidade num momento está seguindo está errado, não é um caminho de solução, não é um caminho para a paz. Conflito nenhum trará paz. Conflito com a natureza, conflito de etnias, conflitos de pensamentos, conflitos políticos, enfim, conflito nenhum, muito menos o armado, vai trazer essa herança bendita para o sagrado coração de nossas vidas, quando encarnados, que é esse planeta grandioso que Jesus nos deu, que é a terra, pois precisamos para herder, herdarmos ela, senão nós vamos ser convidados a deixá-la pelo degredo, já está acontecendo, né? Estamos já na transição, estamos já no processo de sair da saída, já saímos da prova de respiração para o início da regeneração, então, quem assumir o seu compromisso com o seu dever de casa e seu esforço para adquirir a mansuetude pelo desenvolvimento da humildade, pelo desenvolvimento da resignação, ele vai, como Jesus prevê, herdará a terra. E aí, dando continuidade, a gente vê o outro aspecto da bem-aventurança que é ou o avante, os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, que é o desenvolvimento da fé. A fé que movimenta, a fé que internaliza, a fé que vivencia, porque, imaginemos, aquele que desenvolve a fome e a sede da justiça é porque já compreende, é porque se esforça, não é aquele que reclama, não, porque aquele que reclama, eu aprendi com Camilo, o amigo espiritual, protetor e guia de Raul Teixeira. O que entra em conflito, o que se irrita, o que acha ruim em uma posição A ou B e não faz nada, não mostra o que deveria ser feito, esse, dentro de si, ainda tem a imperfeição daquilo que ele acha ruim, daquilo que ele detesta, a espiritualidade, a espiritualidade não, a psicologia também nos mostra isso, esse caminho, mas, quando a gente desenvolve, a gente mostra, a gente tem a sede e a fome, por quê? Porque a gente mostra como é, a gente faz o processo resignado, com humildade, a gente dá um exemplo, mostrando o dever de casa. E, nesse contexto, isso é fé, porque fé vem de fidelidade, e a fidelidade nos faz procurar agirmos tal qual, modelo e guia, Jesus, o Cristo de Deus. E aí, o próximo passo é o perdão. O próximo passo é justamente aquele contexto, bem-aventurados ou avante aqueles que são misericordiosos, pois alcançarão misericórdia, o perdão. É o desenvolvimento da virtude do perdão. E aí, a gente chega no ponto seguinte, avantes ou bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus, aí a gente já está desenvolvendo a virtude da espontaneidade. A gente vê a expressão do mundo como um todo, como uma inter-existência. Então, a gente começa a interagir, a agir, a se preocupar com a natureza, com as coisas, com o todo. E aí, a gente vai nessa espontaneidade. Sabe aquilo que Cristo falou? que aquele que agir ou ter atitude tal qual, a exemplo de uma criança, esse alcançará o reino de Deus. Então, é esse sentido de comprometimento com o todo e não mais com o meu umbigo, não mais com o meu grupinho. É uma espontaneidade que vai e mostra-se além. E aí, a gente chega no ponto que Emmanuel nos faz desenvolver hoje, que é Bem-aventurados pacíficos. Olha que atualidade, olha que coisa interessante no momento de conflito que a humanidade está vivendo aqui no Brasil, nesse conflito agora belicoso, a ponto de uma guerra mundial, onde Estados Unidos enfrentam de forma errada o terrorismo se achando mocinho impondo armas. E aí, Jesus diz, Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Há a questão de pacificar, que é uma geratriz, é um esforço de desenvolvimento da paz. E para isso eu tenho que desenvolver o altruísmo, que é um altruísmo promotor para o ambiente de pacificação, para os pensamentos. não tem como pacificar, o texto diz, sendo um guerreiro. Controlar nossos pensamentos, em nossos pensamentos é que nasce toda a nossa sintonia que nos leva a ter nossas encrencas. Emmanuel diz que somos o que pensamos no sentido do que realizamos. Olha que frase magistral. E ele diz, somos um oceano de vibração. Boa noite, Fabiana. Muita paz e luz para você também. Então, meus irmãos, a mansuetude, a paz é o caminho. E aí a gente está num momento mais do que assim de significação para buscarmos o entendimento e a prática dessa questão. Porque aí, voltando agora para o trecho do ceifa de luz, Emmanuel vai dando todo um leque de exemplos para que a gente possa buscar essas questões. Ele diz aí, na cultura da paz, saibamos sempre respeitar as opiniões alheias, como desejamos, seja mantido o respeito dos outros para com as nossas. Eu acho incrível como a espiritualidade prepara-nos para nos trazer o exemplo, para nos dar o apontamento de reflexão mais do que oportuna e num momento certo e adequado. Já há uns dias, a gente vem vivendo conflitos extremados que dividem até famílias, opiniões hoje levadas a termos nas redes sociais que, infelizmente, têm levado pessoas até a morte, a intolerância de você não aceitar a opinião ou, na sua defesa, você querer que o outro morra. Percebamos isso está ou não está acontecendo no nosso meio, no nosso país, no mundo em que a gente vive. E aí reflitamos, está trazendo paz, está organizando as situações, porque o advogado da razão é o tempo. E, sinceramente, eu prefiro o que o Cristo trouxe, eu prefiro o exercício do Evangelho em minha vida do que experienciar, do que apostar em outras coisas diferentes do caminho do perdão, da humildade, da mansuetude, da resignação, da busca, do altruísmo, da paz, como a gente tem verificado até agora nessa pequena mescla de luz que o Espiritismo por Emmanuel e por outros benfeitores aqui tem trazido para nós. Pontos de reflexão. O benfeitor continua dizendo colocar-nos na posição dos companheiros em dificuldades a fim de que lhes saibamos ser úteis, meus irmãos. não adianta eu olhar só para... Eu vou repetir a expressão que eu já utilizei há pouco. Não adianta ficarmos observando e presos apenas a olhar para o nosso umbigo, para o nosso pequeno círculo, buscando estruturas políticas, realizações, incrementações, realizações que tendam a trazer um benefício individualista, egoístico, sem pensar no que pode estar acontecendo com o meu irmão que está ali marginalizado, sofrido, humilhado, esfaimado, sem ter esperança de vida nesse mundo. pensamos o resultado de uma sociedade desse jeito, que permite com as suas políticas manter parte da sua população, dos seus irmãos marginalizados ou excluídos. Há contexto de uma economia que vai bem, há contexto de um benefício que está deixando 10% dos que já mantêm riqueza melhor e mais calmos, mais saciados, mais tranquilos. Felizmente, a gente vê aí, isso aí é mundo afora, e o tempo, advogado da razão, ele sempre chega num contexto, como o que está acontecendo no Chile, como o que está acontecendo na Venezuela, como o que está acontecendo se a gente for buscar em muita base da sociedade lá na China e em outros e outros países aí afora. O tempo vai mostrando e chega uma situação que não se dá mais para suportar, aí estoura. A Bolívia também está passando por situação semelhante, então a gente precisa refletir nas questões da nossa cultura, da nossa política, do nosso dia-a-dia. Olha o que Emmanuel continua dizendo, calar referências impróprias ou destrutivas. Gente, hoje em dia, com as redes sociais, o brasileiro, então, é um exímio bom humorado, faz bom humor com tudo, mas tem cada coisa que sabe, tem aquele humor que a gente chama de negro, que denigre, né, que deixa o outro para baixo, que humilha, ridiculariza. Agora, eu pergunto a vocês, tem para que eu estar multiplicando isso? lembra a história das três peneiras? É bom, vai ajudar alguém, é útil, se não for, esqueça, até sorria se você achar engraçado, mas delete, não leva adiante. Emmanuel continua dizendo, reconhecer que as nossas dores e provações não são diferentes daquelas que visitam o coração do próximo. Consagrar-nos ao cumprimento das próprias obrigações e a gente fica naquela, né, de apontar sempre o erro alheio, como Jesus disse, o que é que adianta eu olhar o cisco no olho do irmão e não observar a trave enorme que anda me rondando e me deixando cego, né? Vamos procurar ter o trabalho com o que a gente precisa ter, que é o nosso objetivo aqui, eu, você, precisamos buscar o crescimento que é individual e do individual quando a gente conseguir é que a gente pode estar ajudando o coletivo, mas a gente tem que começar por nós, né? Fazer que cada ocasião, fazer de cada ocasião, olha bem, fazer de cada ocasião a melhor oportunidade de cooperar a benefício dos semelhantes. Melhorar-nos através do trabalho e do estudo, seja onde for. Cultivar o prazer de servir. Semear o amor por toda parte, entre amigos e inimigos. Aí a gente pode fazer aquela reflexão, por que existem inimigos? Né? Se todos são irmãos, por que surgiu a inimizade? Por que surge a indiferença? Por que surge processos onde gera-se amargura, onde gera-se revolta? Será que isso é necessário? Será que eu não posso buscar, modificar, melhorar, trabalhar isso aí? Né? Então, vamos ver o que de fato vale a pena. Né? jamais duvidar da vitória do bem, porque o processo de fé, ele é uma construção, como diz Emmanuel, íntima. E construir é labutar, é, sabe, esforçar-se, é buscar realmente fazer movimentos, muitas vezes, repito, sacrificiais. Por que sacrificiais em virtude do nosso, da nossa posição inferior ainda, no aspecto do amadurecimento espiritual. Mas, quando eu passar dessa etapa, já não será sacrifício, será prazer, porque a gente converte com resignação, com amor, com otimismo, com humildade, os processos de dor em felicidade. É o caminho da mansuetude, é o caminho da pacificação, é o caminho da paz. Né? E aí, ó, fecha o bem-feitor, dizendo, simplesmente, isso aqui para nós. buscando a consideração de pacificadores, guardemos a certeza de que a paz verdadeira não surge espontânea. não vamos esperar a obra que nos compete que Deus ou Cristo faça por nós. Ou melhor, a tarefa. Né? Porque eu gosto muito daquela música de Carlinhos Conceição. Perdão. Quando ele diz que a obra é do Senhor, mas a tarefa é nossa, é minha, é sua. Né? Nós precisamos obrar, nós precisamos realizar, nós precisamos dar o nosso, como os nossos irmãos evangélicos dizem, dar o nosso testemunho nessa caminhada. Pegar o talento que temos e não enterrar. Porque a prestação de conta quando vier, se o talento estiver enterrado, aí a gente perdeu a oportunidade, aí vamos ter que voltar em situação só Deus sabe como para recomeçar. Mas é pegar o talento que Deus nos oportuna e multiplicar. Né? Trabalhar bastante na obra do bem, fazermos o que possamos fazer para defender o Evangelho. Que o Evangelho é a virtude da expressão do ser no exercício do amor, no exercício da caridade. Né? Deus, Cristo, caridade. A tríade, inclusive, do Conés PB, que o ano passado, o ano passado, nós tivemos a questão da primeira da primeira tríade, né? Falando de Deus. E a partir de quinta-feira, né? Nós vamos ter aqui novamente o segundo a via, que é o Cristo vive em mim. e com a graça de Deus, em 2022, a caridade, né? O caminho da caridade, para poder fazer realmente essas reflexões oportunas. E aí, buscando a consideração de pacificadores, guardemos a certeza de que a paz verdadeira não surge espontânea. de vez que é e será sempre fruto do esforço de cada um. Repito para a nossa reflexão. Então, como já temos, né? O nosso fim dar para o estudo da noite, sempre a minha querida esposa, quando presente, ela nos traz uma poesia, não é? e não pela ausência dela, porque eu tenho certeza que espiritualmente ela está aqui conosco, eu também vou trazer, logicamente, a poesia. Hoje, o colaborador espiritual não é Maria Dolores, como na maioria das vezes, mas Casimiro Cunha. Eu vou botar o link da poesia para vocês aí, para quem quiser depois entrar e reler. A poesia, ela diz, né? O título dela é Fórmula da Paz, para que a gente possa encerrar com chave de ouro o nosso encontro do Página Aberta de hoje. O amigo espiritual diz o seguinte, Amigo, desperta e vive. Na terra, a vida é batalha, em que o maior vencedor é aquele que mais trabalha. Há dúvidas amargosas cortando-te o coração? Há dúvidas amargosas amargas? Não, amargosas. Há dúvidas amargosas cortando-te o coração? Procura diminuir as dores do teu irmão. Repara angustiado teus sonhos ao desabrigo? Há milhões na retaguarda rogando-te o braço amigo. A calúnia visitou-te as fibras de lutador? Intensifica sem mágoas a sementeira do amor. Há campos para a tristeza em tua vida mental? Age sempre combatendo a sombra, a miséria e o mal. Desânimos, infecundos, moléstias daquilo ou disso são todos remediáveis para a expansão do serviço. Se pretendes a vitória da vida de tosia e crente ajuda sem distinção e serve constantemente. Então, meus irmãos, empreguemos, procuremos, nos esforcemos para, como Emmanuel diz hoje num estudo muito significativo para o momento que estamos vivendo, uma cultura de paz. Então, procuremos viver na cultura da paz. Porque, eu repito, a bem-aventurança do Cristo é que os pacificadores é que serão chamados filhos de Deus. Então, obrigado pela companhia de todos vocês, um grande abraço no coração de todos e, quarta-feira que vem, com a oportunidade divina, aqui estaremos novamente às 20 horas para mais um compromisso com o Página Aberta e a nossa evolução espiritual, minha e sua. Muita paz, um beijo no coração e até semana que vem. Obrigado pela companhia de vocês.